Vou explicar como faz a instalação de uma caixa de abelha sem ferrão Primeiramente devemos observar o local a ser instalado O local deve ser ao abrigo do sol da tarde Então essa caixa pode receber insolação pela parte da manhã Deve ficar abrigada da chuva e também do vento frio Referente a altura A altura ideal é de 80 cm até 1,5 m Que fica fácil seu manejo Tanto para fazer a coleta do mel Como a verificação de como está o desenvolvimento do enxame Devemos atentar também sobre o entorno onde vai ser instalado essa caixa de abelha Devemos verificar a questão de flores Se há presença ou não Em caso de não haver presença de flores ou árvores frutíferas que tenham a boa floração A gente orienta que seja plantado para que forneça o alimento para as abelhas Referente a questão de cuidados com essa caixa Não exige muitos cuidados Normalmente no período da primavera A partir do período da primavera e verão A gente orienta que sejam feitos alguns manuseios Como a própria coleta do mel E em caso de multiplicação do enxame Onde a gente vai ter um enxame A gente vai multiplicar então fazer dois Outras questões que devem ser observadas É no período do inverno Então o período do inverno que é o período mais crítico Se o enxame não apresentar uma boa quantidade de alimento É necessária a nossa intervenção Então com a alimentação artificial Através do uso de açúcar e água Ou o mel e água Então deve ser fornecido nesse período do inverno Afim de alimentar as abelhas Para que não acabam morrendo por falta de alimento Referente a outros cuidados Ela não exige então cuidados maiores Não tem nenhum problema Pois elas não são abelhas agressivas São bem sociáveis E podem ser instaladas em qualquer local Desde que apropriado Como fachadas de casa Nas sacadas Em praças Aberta ao público Sempre seguindo a orientação De apresentar a elas um local Que fique protegido então Dessas questões como foi falado Do abrigo ao sol E também do vento e da chuva Referente a transferência então Dessa caixa de abelhas sem ferrão De um local para outro A gente recomenda que na noite anterior A transferência dessa caixa de local Seja fechada a entrada das abelhas Então faz esse fechamento no período da noite Então faz a instalação da caixa No outro dia no local apropriado indicado E aí na noite seguinte você vai lá e faz essa abertura Da caixa para que na próxima manhã As abelhas então se ambientem com o local novo E saia então para fazer a coleta de néctar e pólen das flores E aí E aí E aí